Fala galera, tudo bem com vocês? Chegando para falar do dia 2 oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio O quadro de medalhas, os resultados dos atletas brasileiros, as curiosidades de uma forma simples, objetiva e direta Comigo, Matheus Souza Primeiro destaque é no vôlei de praia A dupla brasileira na primeira fase, Evandro e Bruno Schmidt, venceu por 2x7x1 a dupla do Chile e Grimaldi Assim os brasileiros seguem bem nas areias no Japão Já a equipe do handball feminino fez a sua estreia e empatou contra as atletas olímpicas da Rússia por 24x24 Na natação, o brasileiro Felipe Lima foi eliminado nas semifinais dos 100 metros masculino Já no judô, a Larissa Pimenta foi eliminada nas oitavas de final, perdendo para a japonesa Embiuta Já no taekwondo, o brasileiro Edvalo Pontes perdeu para um atleta da Turquia e foi eliminado na categoria abaixo de 68kg Já na canoagem Slalom, a Ana Sátila garantiu a sua classificação para as semifinais No tênis de mesa, o brasileiro Gustavo Tsuboi venceu por 4x7x1 o Romeno Ovidio Ionesco pela segunda rodada do individual masculino Já no individual feminino, a Bruna Takahashi perdeu 4x7x0 para a francesa Janan Yuan No futebol masculino, a seleção brasileira empatou com a Costa do Marfim 0x0 É o quarto ponto para ambas as seleções Brasil Costa do Marfim 4 pontos, Alemanha 3, Arábia Saudita 0 Só uma tragédia tiraria o Brasil da próxima fase nas Olimpíadas de Tóquio No judô masculino, categoria abaixo de 66kg O Brasil ficou com a medalha de bronze Daniel Kagnin fez as suas lutas e chegou até a semifinal Perdeu para o japonês Rifumi Abe Porém, quem perde na semifinal vai para a disputa do bronze E assim venceu o israelita Baruch Shmalov Então, Daniel Kagnin levou o bronze do judô para o Brasil O ouro ficou com o japonês Rifumi Abe E lembrando que ainda nessa competição, a Georgia ficou com a medalha de prata E o outro bronze para a Coreia do Sul Na natação, 200 metros livre masculino O brasileiro Fernando Schaeffer garantiu sua clássica ações semifinais Já o Murilo Sartori não teve a mesma sorte Já no 100 metros costas, Guilherme Guido classificou para as semifinais Já o outro Guilherme Bassetto não conseguiu também a mesma sorte Ainda na natação, revezamento 4x100 masculino do Brasil Classificou para a grande final com o segundo melhor tempo O vôlei feminino estreou muito bem Batendo a Coreia do Sul 3x7x0 Já no Skate, a modalidade que estreou nos Jogos de Tóquio O Brasil ficou com a medalha de prata na categoria Street São os obstáculos na rua, como diria assim Kevin Hoffler Segunda melhor nota entre todas as apresentações O ouro ficou para o Japão e o bronze para os Estados Unidos Já no surf, nas baterias e rodadas iniciais Os brasileiros no masculino, Gabriel Medina e Ita Logueira E no feminino, a Tati Weston Web e também a Silvana Lima Fizeram boas apresentações e seguem firmes lutando por medalhas E na ginástica artística feminino, para completar As brasileiras Flávia Saraiva e Rebeca Andrade Tiveram seus desempenhos analisados A Flávia Saraiva não conseguiu a sua classificação para as finais no solo Porém, na trave, está classificada Já a Rebeca Andrade disputará três finais No salto, no solo e no individual geral No quadro de medalhas A China vai liderando com seis medalhas de ouro Uma de prata, quadro de bronze Onze no total Japão tem cinco de ouro Estados Unidos chegou a quatro Não tinha nenhuma no dia anterior Coreia do Sul, duas de ouro Atletas Olímpicos da Rússia Itália, Austrália, França, Hungria Tunísia, que ganhou uma na natação Desbancando americanos e australianos Áustria, Equador, Irã, Kosovo Tailândia, Osbequistão Uma de ouro O Brasil é o décimo nono Uma de prata e uma de bronze No skate e no judô Empatado com a Grã-Bretanha Indonésia, Sérvia e Taipé Chinês Também outros países que ganharam medalhas Bélgica, Bulgária, Geórgia, Índia, Romênia, Cazaquistão Turquia, Estônia, Israel, Mongólia E por aí, segue Resumo de Tóquio Oferecimento Fábio Tapeçaria Reforma de bancos e revestimento em couro Os capas em geral Interativa, internet, banda larga 100% fibra ótica na região leste de Anápolis MGM Engenharia Obras e reformas em todo o estado de Goiás MGM Engenharia MGM Obrigado.